Oi, bancário. Dirigente sindical combativo é tratado de forma diferente pelo banco, né? Os dirigentes pelego, eles deixam pra lá, fica tudo... Eles deixam se aposentar no banco, deixa como se o cara não existisse, porque é o que o banqueiro quer, né? Gente que não atua. Gente que atua é tratado além da própria lei, né? Como aconteceu aqui com o nosso colega, companheiro, Marcos Tinoco, lá do Sindicato dos Bancados do Rio Grande do Norte, que faz parte da FNOB, Frente Nacional de Oposição Bancária. Pra quem não sabe, eu sou o Paulo Tonon, você tá no canal do Sindicato dos Bancários, seja bem-vindo ao Sindicato dos Bancários de Bauru. E a gente sempre pede, se você não se inscreveu, não perca tempo, se inscreva no nosso canal pra dar aquela relevância nos nossos vídeos e pra gente aumentar o nosso número de inscritos, que hoje nós já somos mais de 2.500 aqui. Mas o que aconteceu com o Marcos Tinoco? Ele é diretor, ele é funcionário do Mercantil, e o Mercantil fechou, num determinado momento, suas agências lá no Rio Grande do Norte. Até aí, tudo bem, fechou a agência, deveria realmente, não tem por que ter um dirigente sindical com a agência fechada. Mas o que o banco fez? Em verdade, ele não fechou na agência. Ele anunciou o fechamento, mandou todos os bancários embora, mandou os dirigentes sindical, embora misteriosamente contratou todo mundo. Depois, inovou outros funcionários, outras coisas. Então, foi tudo uma jogada, simplesmente, pra se livrar de funcionário velho, se livrar de dirigente sindical. E agora, finalmente, baseado no artigo 8 da Constituição Federal, o banco vai pôr na tela, ó. É vedado a dispensa do empregado sindicalizado, a partir do registro da candidatura, a cargo de direção e representação sindical, e se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave, ou nos termos da lei. Então, não teve nem falta grave, nem teve nada que a lei justificasse a demissão desse companheiro. Então, felizmente, agora tivermos a volta do Marcos Tinoco, e nós vamos finalizar esse vídeo com o camarada Tinoco, dando um salve aqui pra galera de Bauru, e pra todo mundo que acompanha o trabalho da Frente Nacional de Oposição Bancária. Olá, meus companheiros, minhas companheiras. Estamos aqui no estado do Rio Grande do Norte, sindicados bancários do RN, muito felizes, todos nós, pela grande vitória da nossa reintegração. Agradecer, primeiramente, a Deus pela vitória, e, obviamente, a todos e todas. Apoio total e restrito aqui do sindicato bancário de Rio Grande do Norte. Agradecer aos companheiros mais uma vez, e às companheiras. Obviamente, também, os co-irmãos, sindicados bancários de Bauru, e região em São Paulo. Obrigado a todos e todas. E aos nossos camaradas, do sindicato bancário do Maranhão. Porque essa vitória não é uma vitória só nossa. Essa vitória é uma vitória do movimento sindical, é uma vitória dos trabalhadores, é uma vitória da democracia. É a reintegração de um dirigente. O 21º Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte reconheceu a estabilidade do trabalhador que o mercantil do Brasil tentou dar um golpe. Aqui no Rio Grande do Norte, terceirizando as atividades, está sendo demitido dirigentes sindicais. Não fomos à justiça e tivemos êxito. Isso não é qualquer coisa. Significa dizer que a nossa luta está correta. Vamos para cima dos banqueiros, vamos para cima dos patrões, vamos para cima dos governos que retiram direitos dos trabalhadores. Essa é a nossa função. Portanto, quero aqui, em nome dos sindicatos bancários, em meu nome, em nosso nome, agradecer todas e todos pelo apoio a nível nacional. As oposições do Rio Grande do Sul, a oposição do Pará, aos companheiros de outras correntes políticas, quero aqui agradecer, dizer que a felicidade é tamanha e dizer que enche de muito mais força, de muito mais gás para a gente lutar contra o capitalismo, contra a opressão, contra o racismo e contra a discriminação. Vamos à luta, vamos à vitória, é isso aí. É uma jurisprudência, inclusive, companheiros e companheiras, é uma jurisprudência positiva para os dirigentes e para os trabalhadores. Trabalhadores adoecidos que também estão sendo demitidos e nós estamos reintegrando, reintegrando. Estas são as lutas dos nossos sindicatos. Um abraço a todos e até o reencontro.